Pois bem, para fazer um balanço da Operação Aglomeranão desse final de semana, estamos aqui com o William Gaitano, que é o secretário de Administração, Fazenda e Controle Interno aqui da Prefeitura. William, muitas autuações e a Força Tarefa teve novamente bastante trabalho nesse final de semana. Isso mesmo, Esteves. A Força Tarefa esteve nas ruas, as três equipes estão atuando no final de semana, durante a semana, todo dia, mas no final de semana sempre aquele aumento, então tem mais pessoas que estão de folga ou descansando. Tivemos bastante estabelecimentos vistoriados, que são oriundos de denúncias que estão sendo feitas, no 153 e no 190. Também tivemos várias multas, então teve estabelecimentos, teve multa para pessoas sem máscara, pessoas fazendo festas, e teve também uma interdição, que foi caso de reincidência de um estabelecimento da cidade, que por diversas vezes descumpriu a nova legislação. Então, esse final de semana, nós tivemos ali bastante trabalho pessoal, infelizmente aquela consciência de que a coisa está acabando, então começa a pessoa baixar a guarda, ainda persiste. Você percebe que diminuiu com a lei, porque está tendo multas, está tendo uma punição, então a punição está segurando um pouco, mas tem aquele pessoal que insiste em tentar driblar. E é esses que nós estamos correndo atrás. Então, esse final de semana tivemos bastante denúncia, bastante vistorias, tivemos multas e também tivemos um caso de interdição de um estabelecimento que é reincidente. Agora, no caso da interdição, como é que funciona? Como ele reincidiu algumas vezes, então foi multado, essa multa agora vai ser avaliada internamente, ela pode ser até dobrada agora o valor, pode não, a lei determina que ela seja dobrada, e o estabelecimento fica lacrado por um período, até 15 dias. Agora, o que acontece? Ele vai apresentar as justificativas dele, do estabelecimento, vai ser analisada pelo nosso corpo técnico, que vai manter essa interdição pelos 15 dias ou retirar a interdição. O importante é o seguinte, neste final de semana, houve essa punição, então fica um alerta, a nossa equipe está na rua, está atenta, está aplicando a lei. Então, a gente pede que todos cumpram a lei, para quê? Primeiro, para não ter punição, porque a gente não quer punir ninguém, a gente não quer isso. Mas, se a pessoa descumprir, vai ser punida. E também evitar essas aglomerações, esses acúmulos de pessoas em alguns pontos da cidade, porque o vírus ainda está aí, nós estamos conseguindo ter uma vacinação efetiva, vocês podem ver, a Secretaria da Saúde tem divulgado, a gente está tendo um volume grande de vacinação, mas tem a primeira dose, tem a segunda, então ainda não acabou a pandemia. Então, vamos continuar o resguardo e sempre lembrando, a lei está aí e estamos aplicando ela. Essas medidas, elas acabam tendo um caráter pedagógico, você acredita que elas estão tendo essa efetividade? Sim, nós percebemos pelos números, tanto de autuação, como a queda de alguns atendimentos, que é assim, a lei está realmente surtindo efeito, por causa, principalmente, da punição. O pessoal está vendo que realmente está tendo a fiscalização e está punindo. Uma questão que sempre era colocada, Esteves, você como jornalista deve ter ouvido muito isso, é assim, você cria a lei, mas não fiscaliza. Então, nós temos uma lei e estamos fiscalizando, então nós estamos fazendo essa lei ser cumprida. Então, aqueles que estão tentando achar, ah, não vai ser pego, está sendo pego. E aqui eu quero agradecer muito a população. A população tem denunciado, mesmo de maneira anônima, obviamente, a gente checa. Claro que sempre tem aquela denúncia que não se efetiva, mas muitas se efetivam, né? Então, a gente tem hoje, além dos nossos fiscais, das três equipes que estão na rua, a gente tem toda a população também atenta ao descumprimento das regras, porque é a saúde pública, né? Todo mundo está querendo que passe logo essa pandemia, para a gente poder reabrir tudo a pleno vapor, mover a economia e também o pessoal ter a questão sentimental, né? Poder se encontrar com parentes, amigos, viajar, né? Então, assim, é um momento, assim, a gente está naquele finalzinho, chegando na linha de chegada, só temos que tomar cuidado para não tropeçar e cair. Então, vamos continuar mantendo a nossa defesa, né? Que é não aglomerar, manter o distanciamento, manter as empresas, os empresários, manter aquelas limitações de horários, cumprir a regra para a gente não precisar multar e também para garantir a saúde da população. Enquanto isso, a glomera não continua? A glomera não continua. Agora, no final dessa semana, nós temos hoje uma reunião e até o final da semana a gente vai definir a continuidade da lei, porque ela está terminando os 30 dias, né? A gente vai definir se o presidente vai prorrogar por mais 30. Então, nós vamos fazer uma análise técnica entre hoje e amanhã para definir isso. Se for prorrogar, no final de semana terá um decreto prorrogando, né? Então, a gente vai fazer essa definição entre hoje e amanhã e depois a gente vai anunciar para todos. Então, nós vamos fazer essa definição entre hoje e amanhã e amanhã e amanhã. Então, nós vamos fazer essa definição entre hoje e amanhã e amanhã.